Ué, eu sou o Beymado, sou o Junker da Legacy, com o meu time que é 00Nation No vídeo de hoje eu tô precisando de gameplay de Zassan, onde a gente acaba caindo contra o Leo O Zoroark do time adversário é o Leo, o suporte do meu time, eu não sei o que o meu suporte tá jogando de Zoroark Mas acaba sendo um jogo bem legal, a gente joga contra ele e vocês vão ver o que acontece com ele Vou dar um spoilerzinho, ele tem um final parecido com o que acontece com o Souto naquele vídeo que a gente cai contra ele Espero que vocês gostem bastante desse vídeo Pele jovem mesmo, tá ligado? Zero rugas, pele bem lisinha, os caralhos Não é possível O que não é possível, irmão? Você também parece ser jovem, Leo, fica tranquilo Ele tem barba ou eu tô louco? Não é sempre Mas ele deixa a barba crescer às vezes Eu acho que ele é o tipo de cara que ele tem barba quando ele tá com preguiça, tá ligado? Mas normalmente ele faz Ah, eu tô contra o Leo, LOL Agora que eu vi o Leo, Zoroark, brother Tô contra o Leo, Zoroark, velho Alô Vamos ver o primeiro combo dele, vamos ver se ele comba melhor que o Bigola Ah, ok Ah, ok Oh, Leo Oh, nada bom Corriu pra começar o combo, pra não tomar o Stand do Sacred Sword Tá bom, ok, ok Primeira abelha tá aprovada Agora o fato de eu ter tipo um Tem um Snorlax que andou pra frente Pra setar o combo do moleque Desgraça A gente pega sete mesmo assim, não é o seu Cara, a gente tá praticamente sete, what? Esse jogo é ruim, não? É que hoje vai ter festinha aqui É que hoje vai ter festinha aqui Ahn... Matheus, rouba o Salve de Moral Fiz o curtir com o do canal Soda pelo décimo segundo mês Por um ano A turpa das calcinhas Por um ano Eles não estão adiantados, mano Nível sete ainda Deve estar fazendo o jogo dele agora, né? Esse Pikachu tá jogando muito safe, véi Tipo, por que eles não estão indo pra cima do Mewtwo agora? A gente pode conseguir cobrar essa play aqui do bot Ok Ok A gente tá quase nível 9 Um... Ok He Acho que não volta É, acho que vai falar não volta Hmm Insta Eject, cara Fire Ah, cadê? Ah, o combas que ele tá lá Ele vai upar Esperar Cara, todo mundo tem dash e flash e coisas pra fugir dos meus colminhos, véi Fire A gente pega o nível 10 aqui já A gente tá vendo esse jogo Pra ser bem honesto Zoroark, neuronicamente, é um me ativo bem chato Por que não é tão fácil de... Matar ele, tá ligado? Hmm, eu acho que eu tô pra quebrar e pegar esses pontos aqui Eu vou ter 12 já mesmo 12, 13 na verdade, né? 13 é bastante ponto até, então A gente pode pegar de volta no meio A gente pode pegar nesse Mewtwo Por isso que ele jogar essa bola na gente Ah, não vem Não vem, não vem Não vem, não vem Vamos já Hmm Eu até quero participar dessa play do top Mas quando eles estiverem voltando pra nossa torre Não é quando eles estão indo pra frente Ok Ok Mas vai ser minha primeira vez na sua live Bem-vindo, irmão Apesar de ser meio suspeito isso Porque não tá aparecendo aqui o seu primeiro comentário Então Meio suspeito Caraca, ele deu muito dano pra quem tá nível 10, não? Ok Calma, 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 calma Perdão, perdão, perdão Deixa entrar isso aí, irmão Tu vai achar mesmo que tu vai segurar ele 1v4 Alô Por que eles andam tão juntos assim? Alô Não era pra ser uma solo que isso aqui? Oh Tô na push em 5 na torre Minha culpa é isso? Tipo A gente não conseguiu defender essa torre Porque eles estão puxando em 5 E a gente não tá em 5 Ai, velho, pior que esse boneco é muito chato de jogar contra A gente não vai conseguir pontuar aqui contra o Pikachu Porque eu não quero pontuar ainda Isso ficou mais difícil ainda Eeeh Podem colocar os pontos de vocês, por favor 26 aceitável Eeeh Ai, ele não morreu, velho O problema é que eu tenho que tomar bastante cuidado pra não morrer aqui Porque se eu Não Tomar cuidado Eu perco todos os meus pontos E aí fica impossível fightar depois Ai, eu tenho que ir Não posso morrer pra matar 2, por exemplo Acarela Posso pegar o meu 15 Que é o que eu quero fazer E aí a gente vai pra quase Go, 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 go Vamo Poderia ser muito difícil de ganhar fight Já foi Ok, ganhamos Nice Viu, Léo? Por isso que você não entra na minha Kiwi O Soto aprendeu isso no vídeo anterior E você vai aprender isso nesse vídeo Não entra na minha Kiwi, moleque Não entra na minha Kiwi Obrigado Seu boneco é broken E eu concordo Eu nem tenho que dar tanto dano 7 barra 4 48k, é, tipo, nem bati direito, tá ligado Jogo de pouco dano, na real Só o meu tio que bateu mais É, ganhamos Tchau 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 Tchau